E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como reaproveitar o arroz fazendo uma torta. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E todos os ingredientes estão aqui no primeiro link da descrição, que é lá no nosso site www.cozinhadasueira.com E também já não se esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal, porque tá tendo muita receita bacana. Então chega de enrolação e vem comigo na dieta. E o primeiro passo que essa receita é muito simples, vai colocar todos os ingredientes da massa no liquidificador. E aí Se inscreva no canal Tá, você não gosta tanto assim de cebola e alho, você pode tirar da sua massa, mas tenta colocar no seu recheio porque vai agregar muito sabor. E falando em recheio, aqui a gente fez dois tipos de atum e carne moída, mas também fica a critério para você reaproveitar o que tiver aí na sua geladeira, porque a ideia dessa torta é isso. E também você pode colocar o que quiser no seu recheio. A gente utilizou esses ingredientes, mas fica à vontade e use a sua criatividade e, claro, lembrando de reaproveitar o que tiver para você colocar. Música É, o arroz não vai dar barato. Você não vai querer ficar jogando dinheiro fora. Então já pega e faz a sua torta. Não deve jogar nem o alimento fora, né? Mas nessa época de pandemia, menos ainda. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. E não esquece de passar lá no site www.cozinhadazueira.com Porque lá vai estar todos os ingredientes, porque tem muitas receitas deliciosas para vocês. E fora isso, quase estava esquecendo de falar para você seguir a gente lá nas redes sociais. A gente bateu 100 mil seguidores lá no TikTok. E é isso. Ah, vem comigo! Música 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 Música